64, 218 e 48, 64 litros, não, é 48 litros, 48 litros. Essa aqui é de 28 litros, 112, 112, essa aqui é 418, 49, caixa térmica 18 litros, 85,36, 85,36, bacana, caixa térmica de 13 litros, 72,85, olha essa aqui, que show menino, é um coolie para 80 latas, olha só, 845 e 84, ó, carrinho, carrinho bacana. Esse aqui está 86,94, 34 litros, olha que bacana esse também, da morte. Essa caixa térmica 26 litros está 70,83, aqui tem tudo, tudo que você procurar, pranchas aqui, ó, pranchas, prancha Body Boy 56,74, tem esteira de 15,65, esteiras, guarda-chuvas, de todo o valor, olha só, piscina, piscina, 2 mil litros, está 291,52, 291,52. Ó, guarda-sol, 108,52 o guarda-sol, tem esses bacana aqui também, ó, esse aqui é a base, guarda-sol está 212,84, a base, é só a base, né? Só a base que é esse valor, eu já venho com guarda-sol. Não sei, amiga, tem que dizer que tem 12, né? É, é, filho, eu sei que meu filho está montando aí, ó. Muito bacana aqui, bastante balde de praia, tem cadeira de 41,91, ó, cadeira de praia, ó, 51,40, essa cromada de alumínio. Esse aqui, ó, 52,63, ó, e essa aqui já maior também, está 82,95, já maior também. Uau, essa está 67, esse aqui está 72, e essa lindona aqui, ó, 132,40. Essa aqui, 152,04. Muita novidade em cadeiras aqui, meninas, cadeiras de praia, tem cabide, tem varal, varal de chão, 60,37, varal de chão, ó, 48,29, tem varal de teto aqui, ó, 55,69, tem de 37,98, esse varal aqui, ó, é de chão, e esse outro também que é de chão, está 68,49, ó, esse aqui está 81 reais, tem esse de teto aqui, ó, que aguenta até 15 quilos, está 32,79, tem varal de chão, assim, de alumínio, mas não achei o preço isso aqui, varal, não achei o preço isso aqui, ó, capa para o cabo de passar, 6,76, olha, 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 menina, mesa de passar, ótima, 148,34, essa aqui, top, hein, essa aqui, ó, bastante, bastante coisa, tem assento aqui sanitário de R$ 26,92, tem assento sanitário aqui, ó, de R$ 25,10, vários preços, várias cadeirinhas, ó, cadeirinha infantil aqui, olha que lindas as cadeirinhas, banqueta, tem muita coisa aqui na Fernet, ó, escada de todo modelo, de R$ 119,95, R$ 138, muita, muita utilidade doméstica também aqui na Fernet, vocês vêm conhecer, na rua Carnot, 6,74, a entrada, tem tudo em papelaria, utilidade doméstica, tudo que você imaginar aqui tem, a Fernet é uma loja enorme, que vai um quarteirão completo, tá, meninas? Tem muita coisa aqui na Fernet, eu tô dando um tour hoje, assim, mais rápido, pra vocês conferirem, várias pastas, ó, várias pastas de R$ 1,99, aqui é atacado e varejo, tá, R$ 1,88, tem pastas assim, ó, que a gente chama, aquelas escasselas, pra você guardar documento, ó, essas aqui, menores, de R$ 0,92, tem assim, ó, de R$ 1,28, essas fininhas, ó, R$ 1,28, todo tipo de cor, ó, boia de braço, ó, bacana, boia de braço, R$ 8,00, boia de ombro, ombro, pra ombro, boia de cintura, tá, R$ 7,00, e o espaguete flutuador, R$ 4,20, aqui, ó. E aí E aí